Meu nome é Arthur do Arte de Souza, sou orientado pelo professor Geoianes e vou apresentar o trabalho Expeção Imuno-Histoquímica de Marcadores da Via de Intransição Epitélio-Mesequimal em Tumores de Pênis. O câncer de pênis é classificado como uma doença rara com incidência inferior a 1 caso por 100 mil habitantes mundialmente. No entanto, esse percentual aumenta quando se trata de países subdesenvolvidos como o Brasil, em especial o estado do Maranhão, que possui a maior incidência mundial, com 6 ou 1 casos de câncer de pênis a cada 100 mil habitantes. 96% desses casos são associados ao vírus HPV, com fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pênis, sendo baixo status socioeconômico, falta de gênero digital e fimosa. Cerca de 31 a 54% dos casos maranhenses, segundo estudos realizados, apresentam metástase linfomodal, que indica a progressão da doença, aumento de movilidade e prognóstico ruim, sendo necessárias maiores intervenções, como a linfada enectomia ingnal nesses casos. E um dos processos que aceleram metástases é o surgimento de uma transição epitélio-mesequimal, fenômeno esse que foi explorado por esse trabalho. A transição epitélio-mesequimal, o OMT, é o processo pelo qual células de epitério se transformam em células mesiquimais, que é regulada em situações fisiológicas como desenvolvimento fetal e regeneração tessidual. Porém, no contexto do câncer de pênis, é sugestivo de pior prognóstico, pela mudança do epitélio mais fortemente coeso e aderido por diferentes estruturas, como a stadiontions, junções aderentes e desvansomos, pelo tipo mesenquimal, que tem a aderência celular reduzida ou nula, conferindo maior mobilidade dessas células e capacidade de metástase. A perda de acaderina ou aumento de viometina em tênis do tumoral indica o surgimento de OMT, dinâmica essa que pode ser detectada pela análise de expressão proteica. O objetivo geral desse trabalho é analisar o perfil de expressão proteica de marcadores da transição epitélio-mesequimal em tumores de pênis e os objetivos específicos são caracterizar o perfil clínico e estopatológico de hipercentes com câncer de pênis no estado maranhão, detectar e avaliar o genótipo do papiloma vírus humano em tumores de pênis, avaliar o perfil de expressão proteica de acaderina e viometina em amostras de tumores de pênis, associar o perfil de expressão de marcadores de EMT com o estado de infecção por HPV e presença ou ausência de metástase lipo-nodal, e associar o perfil de expressão dos marcadores de EMT com os dados clínicos e estopatológicos dos casos. Sobre a metodologia, primeiramente foram coletados 40 casos de câncer de pênis em 3 hospitais de referência, Dutra, Dernalabella e Tarquinioops, sendo aplicado o questionário com o termo de consentimento livre e esclarecido para dados epidemiológicos. Em seguida, realizou-se a extração de DNA e detecção do vírus HPV por PCR, e em seguida foi realizada a análise imunostóquímica da caderina e da viometina. Nas amostras, para avaliar a expressão normal, redução ou ausência dessas substâncias, e definir presença ou não de EMT. Por fim, os dados foram tabulados e as análises estatísticas foram feitas pelo programa SPSS. Os resultados mostraram a expressão positiva de caderina em 87,5% das amostras e 32,5% em relação à viometina. Casos com a caderina positiva e viometina negativa foram classificados como sem EMT, amostras com qualquer grau de viometina positiva com EMT parcial, e apenas um caso foi considerado EMT total com a caderina negativa e viometina positiva. Em relação aos dados clínicos histopatológicos relatados, 65% das amostras possuem substituído histológico compatível com o HPV, 48% apresentavam linfodon do Megalê admissão, 72,5% com celulares pouco diferenciadas, 40% com tumor primário de padrão invasivo, PT3, 32,5% com metástase linfodonodal, e 32,5% com presença de EMT em qualquer grau. Após a análise estatística, constatou-se significância na relação diretamente proporcional entre a presença de EMT e três variáveis. Grau de diferenciação celular, com P igual a 0,003, extensão do tumor primário, com P igual a 0,004, e estadiamento, com P igual a 0,0038. Ou seja, como é o grau de transição em epitelmesequimau no tessitumoral, maiores são esses fatores que estão ligados com progressão tumoral e metástase. Por fim, é possível concluir que o presente estudo constatou a presença de transição em epitelmesequimau em uma passada da população com câncer de pênis no maranhão, e sua associação com menor grau de diferenciação, aumento de tamanho ou profundidade do tumor primário, e hipoteticamente maior potencial de invasão tessidual, o que contribui para a progressão tumoral e futura metástase. Os dados apresentados corroboram para colocar EMT como um elemento necessário a ser estudado mais a fundo, com o objetivo de compreender melhor a sua influência em casos de câncer de pênis, com perspectivas de tratamento baseadas na intuição ou prevenção desse fenômeno.